Fala aí galera, beleza? Cumprir aqui trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez, galera, eu trago pra vocês mais episódio aqui da nossa série de Lego, Marvel, Super Heroes 2 São os episódios de número 3, beleza? Então galera, a gente terminou o último nível e a gente já vai começar aqui o próximo Acho que a gente vai voltar ali pro nosso QG e depois a gente parte já pro próximo nível, né? Como a gente viu nos últimos episódios, são 20 níveis no total, a gente acabou de terminar o segundo Então tem muita coisa pra gente ver ainda nesse jogo Lembrando galera, se você é novo no canal, não me conhece e quer se inscrever aqui pra não perder mais nenhum vídeo Botão vermelho aqui embaixo, já sabe, clica aí pra não perder mais nenhum vídeo, clica no sininho também pra ativar as notificações Então você vai receber notificação de quando eu soltar vídeo novo, beleza? E lembrando, já deixa o seu gostei aqui embaixo pra mostrar que vocês estão curtindo essa série que eu tô trazendo pra vocês Ok? Então bora lá, partiu, vamos avançar e ver o que aconteceu com a minha aranha Mulher-Aranha, mas pode me chamar de Gwen Gwen? Tá, eu acho que tem algum tipo de distorção dimensional rolando aqui Povo de Nuhata, bem-vindos a Cronópolis Aqueles que se curvarem a mim e me bajularem serão recompensados Já os que me desapontarem serão deixados de lado Quanto aos supostos heróis Eles verão que a vida será o desafio no meu Mundo dos Mondos Cronópolis? Mundo dos Mondos? O que você acha que significa? Vai ter que esperar, ainda temos bandidos pra deter Aquele é o seu duende? Não, parece do futuro Diz aí, qual é o lance aqui? Vocês saíram de alguma convenção? Tá na cara que faltam os detalhes nesses uniformes, mas o molejo tá incrível Que tal derrubar esse bobão antes que a gente comece a contar segredos? Aquele é o seu duende? Peraí, só queremos os autógrafos Não tão rápido Peguei Bate, bate, bate Boa 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 Aperta, aperta, aperta Então, a gente foi pra outra dimensão Ele teletransportou a cidade pra uma outra dimensão Que é o Mundo dos Mondos Acho que é um mundo Que tem vários mundos que foram teleportados Eu não entendi, é isso, né? Vocês viram? Duende Verde de 2099, né? Alguma coisa assim Nossa, que bizarro, hein? Bate nele Pá Toma Derrotamos Derrotamos Parece que eu tô de... Suas pragas patéticas Cadê ele? Hora de treinar Ah, ele sumiu? Que isso, ele apareceu de novo Como assim? Ele tinha desaparecido É assim que se faz Não acredito Cadê aquele duende infernal? Hora de voltar ao mundo Sua proximidade já está começando a me incomodar Agora a gente tem que derrotar O duende Nossa De 2099 Acho que é isso, né? Toma aqui Toma, porrada Porrada, porrada, porrada Porrada Dei Na cara Olha, ele me chamou de aranha nojenta E quem é essa Mulher-aranha? Que isso? É Gwen-aranha, né? Que deu o nome dela Nem sabia que existia uma mulher-aranha Ai, droga Ai, não Nossa, olha onde eu dei spawn Peguei Vai, bate nele Bate nele Bate nele Toma Duende do futuro Cavaleiros do passado O que está acontecendo? É melhor eu voltar Vespa Está vendo isso? Estou Parece que eles vieram de algum tipo de portal Estou captando outro O que o Guerra Sônica está fazendo aqui? O resto dos Vingadores precisa descobrir Por que o Kang nos trouxe aqui Por sorte, nós temos ajuda Ai Que bela reunião É Eu devia ter trazido a minha fita nova Deixem pra depois, pessoal Temos trabalho a fazer O que você sabe sobre o Kang? Tudo o que eu preciso Que é um cara extremamente mau E a cúmplice dele Ravonna Henslayer Quando o Kang conquistou o reino dela Ela se tornou a noiva dele Doutor Estranho O Kang poderia atacar várias eras do tempo simultaneamente? É possível É preciso pesquisar mais a fundo Duas equipes Uma pra perseguir aqueles cavaleiros Outra pra ver onde o Guerra Sônica foi Equipe Ah, a gente pode escolher uma equipe Equipe Capitão América Capitão América O... 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 Ah, sim, né Eu vou fazer isso aqui Ixi Liberamos o Homem-Aranha O que mais que a gente liberou? A Gwen a gente liberou? Não liberou? A gente não chegou a mudar pra ela Será que é por isso que a gente liberou? Ixi, caramba Onde a gente tem que ir? Tem que... Tem que seguir... Tem que entrar no portal, né? Então vamos entrar Entrei Uou Uma pantera de pedra gigante no meio da cidade Só pode ser algum lugar em Wakanda Então aquele portal esquisito nos trouxe até Wakanda, hein? Ah, talvez a gente encontre Espera um pouco Olha É o Guerra Sônica Wakanda Onde que seria Wakanda? O que é Wakanda também ganhou uma dessas barreiras? Parece, né Aquele quarto-general do Pantera Pantera Negra, né? Pode ser Tá, tem bastante coisa pra explorar, hein, pessoal Mas vamos seguir aqui Pro... Onde tá mandando Que é atrás do Guerra Sônica Tá, a gente pode puxar aqui E aqui Eita Aqui a gente precisa... Procurador, hein Disse eu entendo Trocar pra quem? Mostrou a Mulher Hulk Homem-Aranha? É aqui? Ah, deixa comigo Ah, saquei Espera aí Sem esforço Não há vibra Nenhum Aqui não pode ser Espera aí Ela tá na frente Dá licença Isso, muito obrigado Isso, agora muda aqui Pronto, conseguimos Agora falta o azul Conseguimos dois, né Foi? Foi Com isso a gente Abre a porta Gigante Vamos lá Pegar essa Garra Sônica Continuar a história? Vamos continuar Bora Mais um nível O novo valentão da parada Alega ter roubado Manhattan E adicionado a outras regiões Que ele conquistou Através do tempo e do espaço A cidadela de Kang Cronópolis Tá no centro Dessa nova cidade de tempo E parece existir Fora do tempo Kang também alega Que nossa fuga Da grande maçã É impossível no momento Mas minhas fontes Dizem que alguns Dos super vilões da terra Têm sido vistos Saindo de Manhattan O perverso Garra Sônica É um bom exemplo O patife sônico Foi visto saindo de Manhattan Pra bom Sabe-se lá pra onde Nota mental Registrar o nome Cronópolis Pode ser uma mina de ouro Esses comentários aqui São meio nada a ver Meu sentido aranha Tá gritando de novo Tem alguma coisa errada Você quer dizer Fora a selva de Wakanda Tem um bom caminho Pra chegar ao centro De Manhattan Vingadores Sou eu Pantera Negra Governante de Wakanda Que bom ver vocês amigos E desculpem Se alguém ficou assustado comigo Assustado Eu? Não Detesto Detesto Deque de romper Esse reencontro Mas o Garra Sônica Já deve estar No meio da selva Garra Sônica Também estou No rastro Daquele vilão Seguimos ele Até aqui Pode destrancar isso? Certamente Valeu pelo aviso Gatinho O que o Garra Sônica E o amigo símil dele Vão fazer com tanto vibranium? Venham Vamos descobrir Como vamos entrar aí? Essas portas são impenetradas até pra mim Não exatamente Os explosivos nesses carrinhos Foram projetados Pra mineração de vibranium Dá pra explodir aquela porta facilmente Então é só apertar totalmente Um desses negócios? Ótimo A fruta colhida Após o trabalho árduo Costuma ser mais doce Boa Então estamos agora Podemos controlar o Pantera Negra Tem quem? A mulher Hulk? Ah, tá aqui O que é isso aí Que ele é no chão? Ah, ele consegue rastrear coisas Chegando aqui ele cava Porque ele é um gatinho Hum Mia Ah, legal Conseguimos agora Pra te empurrar esse carrinho Quebrou Saiu lá do outro lado Tranquilo Aqui é pra... Esse azul é do quê? Do... Como é o nome dele? Ele apareceu lá Pra reunião Não sei o nome dele Então a gente poderia ter feito Essa missão Com outra equipe, né? E encontrar o Pantera Negra Só com outra equipe Eu acho Não sei o que eu entendi Vou puxar aqui Vou puxar aqui Aqui dá o quê? Ah, legal Mas antes aqui pra descer Mas antes de chegar no fundo Só dinheiro A gente precisaria da Capitã Marvel Pra destruir um negócio de ouro Mas paciência Pulamos Aqui a gente precisa De alguém forte Vem cá, mulher Hulk Bora Puxamos Puxamos E aqui era o carrinho Dá pra destruir o carrinho? O carrinho da mina Tá bloqueado Precisamos tirar essas coisas daqui Olhe ao redor As soluções surgem Quando encaramos as coisas Com a mente aberta Tô aprendendo tanto Deviam colocar essas frases Em cartazes Tá, então Eu pensei que era pra gente Destruir o carrinho aqui Pra pegar as peças daqui mesmo Stanley, cadê ele? Aqui Ele tem algum lugar aqui, mano Onde que ele tá, mano? Vamos lá Legal Ela fica pequenininha Entra no buraco Que maneiro Percorra o labirinto E alcance o mecanismo de controle Talvez seja preciso Rotacionar o labirinto Usando a LR Ih, tomei dano Ah, rotaciona sim Maneiro Tá, aqui tem dinheiro Tomei dano E aqui Ah, aqui a gente bate E foi Vai pra outro nível Ou acabou? Não, acabou Que legal, conseguimos Socorro Ó, Stanley tá gritando Cadê ele? Stanley Bom, como disse um famoso herói Opa Será que é pra cá? Ó, o que é isso aqui? Putz A gente não pode Tem algum lugar pra cá, não tá? Droga Tô só me julgando Não vai dar Ah, o Homem-Aranha Ele consegue, né? Corri Como eu me meto nessas enrascadas Aqui dentro, mano Putz Ó, desculpa aí, Stanley Eu não sei onde você está E é isso Ó Ó Aqui só o Pantera Pode vir Ei Pode me dar uma mão? Aqui é uma Mano, pera Calma Aqui é a coisa que a gente liberou Agora a gente precisa Empurrar o carrinho Mas Não dá pra destruir isso aqui Vamos quebrar mais umas coisas aqui Aqui é o Homem-Aranha Hum Não, não é pra o Homem-Aranha não Pra Miss Marvel Essa aqui, garota Vamos E a gente entrou nas grades Que maneiro Opa O que é isso? Minha coleção vai só aumentando É uma roupa variante do Do Homem-Aranha? Acho que é, né? Um novo tipo de Homem-Aranha Desbloqueamos um novo Homem-Aranha Então, acho que é isso Ó Aqui parece que é um Ó Parece que é um imã gigante Preciso do Homem-Aranha Legal, pulamos Com um sentido Agora tem que construir E aí, onde a gente construiu? Ah, aqui Vamos lá É a lendária Sorte de Aranha Agindo Achei alguém da acho Caramba A tecnologia aqui é impressionante É Graças ao Vibranium Que mineramos aqui Conseguimos avançar Muito além do resto do mundo É, acho que não dá pra tropar Bom Agora liberamos o espaço E vamos empurrar Mais um pouquinho Dá licença, gente Sai da frente Aqui do carrinho Temos que empurrá-lo Até o elevador Ele já sobe E já vai virando trilho Maneiro, maneiro E aqui falta trilho Também As partes faltando nos trilhos Estão ali dentro? Vibranium derretido Devemos prosseguir com cuidado Está insanamente quente É, que nem eu Vamos dar uma olhada por aí Deve ter um jeito De liberar isso Vibranium quente Aqui seria a coisa pro Thor Que a gente não tem Aí Prende os dois Bate nesse maninho aqui E aí, migão Toma essa Por que aparece o Quem aí está pronto para encarar a doçura da justiça? Uou Vai ficar gigante Acontece alguma coisa Quando eu Olha Segurar o Y Que isso Não esquenta não É só o amigão da vizinhança O Homem-Aranha Oh, aprendi Meu Deus Quebrou o carrinho Pera, onde que a gente vai usar esse carrinho primeiro? Ah não, peraí Cadê o Pantera? Desce aqui Boa Cortei Agora ele consegue entrar? Ah não, tem que ser a A coisa aqui Como que a gente diminui mesmo? É, tem que apertar Não é segurar É, aperte Tá Pronto Encolhemos Baixou a alavanca Ai, agora está Ah, legal Agora drenou todo O coisa derretido É, eu não sei onde você está Senhor, eles estão ali Ah, livramos a escada Desculpa, explodir as suas coisas Não se preocupe Às vezes o caminho Para seguir adiante é Dar um passo para trás? Eu ia dizer Explodir alguma coisa Explodir alguma coisa Vamos capanga daqui Boa Miss Marvel Vou empurrar Agora tem que abrir a porta, né? Não dá para soltar Ah, eu também tenho sentido Eu errei o botão É que X no Playstation É o de baixo, né? Ah, eu apertei o de baixo Que no caso aqui é o A Qual é o lance com o gorilão, hein? O nome dele é Mpaco Mas é chamado de Meneipe Ele sempre quis dominar o trono de Wakanda Mas como ele ficou com essa aparência? Ele conquistou Ele não explicou Mas tudo bem Abriu o cutscene Não, a mulher ruim foi levada Fiquem e lutem Seus cofartes Eita, agora ele vai lutar contra o Meneipe O cara é grande, hein? Esse vestido de macaco Nossa, é um cachorro aqui? Você não passa de uma sombra do homem Que seu pai foi, Thiago E vai acabar da mesma forma Sua confiança excessiva Sempre foi seu ponto fraco em Baco É Meneipe E Meneipe não tem fraquezas Só força Só força assim Nossa, olha a linha de batendo na cabeça dele Boa, deu um bom dano, hein? Ele fugiu Recuperou um pouco de vida Que isso? Seu precioso vibranium Que adequado ele ser seu fim Opa Continue andando, pessoal Essa coisa está um pouco mais quente do que o chuveiro normal Eles ficaram parados E morreram Máquinas mortais gigantes Cara, a gente não tem nada isso aí, amigão Ele recuperou um pouco de vida, né? Foi pra metade Nossa, com licença Boa, 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 boa Muito bonito Ele vai ficar tonto e a gente bate nele Toma, 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 toma E... Foi Deutamos, né? Ah, não Ele tem mais uma vida, é isso? Não, ele recuperou A gente encerrou a vida dele Mas não... Não Acho que é do jogo A gente tem que fazer isso três vezes, então Reinado do gorila, sim Ó a pantera dando um pau em você aqui, amigão Até o meu último suspiro Então, eu arrancarei de você É, a verdadeira não desce mais, é isso? Bugou Vamos lá, bate mais um pouco Tá girando Só espera ele acabar de girar Ele vai ficar tonto A gente consegue subir Na cabeça dele Aí, tá Olha o seu capão, é chato Eu não tenho você E pronto Bate, 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 foi Essa é a última vez que você profanará a minha terra com a sua presença Eu terei justiça pelo meu pai Ah, o gatinho está vivo Infelizmente, por mais que eu queira pôr a conversa em dia Eu tenho assuntos urgentes a tratar Hora de uma soneca de gato Jo, sai Me deixa Agradeço sua paciência E agora O Crescendo É isso que eu chamo de um som poderoso Você está bem? Sinto muito, amigos Um erro todo Rápido Enquanto o rastro está recente E aí, acabou? Encerrou? Terminamos mais um nível, então Nossa, só nesse nível tem 10 minikits, sério? Achei meio curto até, para falar a verdade Jogo livre, liberado Pegamos um, né, de completar O dinheiro a gente não chegou nem na metade Tá, 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 tá E eu quero ver que a gente liberou uma nova roupa do Homem-Aranha, né Que vai mostrar aqui embaixo Pelo que eu entendi, então tem roupas espalhadas por aí, né Que maneira Stanley a gente não encontrou ele Acho que precisava daquele cara Como é o nome? Capitão Margo? Não lembro Ó, liberamos o Manape Ó, e liberamos esse Homem-Aranha aí Diferentão Vamos descobrir o nome dele Mas é legal, já está Já está juntado aqui bastante personagem, né Até que está indo, até que está indo Por nível passado a gente liberou uns 6, 7, 8 Sei lá, foi muito personagem Manape liberado Legal, acho que conforme a gente libera os personagens A gente libera mais roupa Homem-Aranha superior Ó, isso aí A gente libera mais roupa Para poder criar os nossos Eu acho que é isso, né, mano Se eu não me engano E é isso, liberamos esses 3 Nesse nível E encerramos o episódio por aqui Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar Seu like aqui embaixo Comentar que eu vou ficando por aqui Tranquilo? Valeu, pessoal Falou, fui e tchau